Fala galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui o hotel chamado Boardwalk, em que a gente foi, tá? E o que é de interessante aqui no Boardwalk? Ele é um hotel lindo, tá? Um dos mais bonitos hotéis da Disney. E ele tem esse nome porque ele tem um Boardwalk, ou seja, ele tem uma passarela ali, tem um lugar legal, onde você pode vir gratuitamente. E é um dos poucos lugares na Disney que o estacionamento também é gratuito, tá? Então, vamos mostrar pra vocês aí tudo, até a gente pegar lá o Skyliner, que é o mais legal desse vídeo aí. Então acompanhem, valeu? A entrada dele já é bem bonita, né gente? A Disney, apesar de ter aberto, ela tá exigindo máscaras, tá? Todo mundo tem que ter máscara. Olha, cada detalhe desse hotel é um dos hotéis mais bonitos que eu já vi na Disney, tá? Cada detalhe pensado, cada item da decoração é realmente muito bonito. Esse hotel tá de parabéns. E a gente nunca tinha visto um hotel da Disney por dentro que tivesse tantos detalhes. É realmente encantador esse hotel, vale muito a pena. Tchau, tchau. Tchau. Então, saindo aqui pro pátio do hotel, né? Já consegue ver ali o boardwalk, mas ele tá em obra. Então a gente vai ter que descer aqui, tá cheio de avisos aqui, tomar cuidado com alguns itens da obra. Mas pra gente chegar lá no boardwalk e mostrar pra vocês. Mas é bem tranquilo, tá? Tá tudo bem sinalizado, sem nenhum problema de... Sem nenhum perigo, né? Na verdade, é muito fácil de chegar lá. Então vamos descer as escadas. Na verdade, é importante lembrar que tudo que a gente tá fazendo aqui é gratuito, tá? Olha lá, boardwalk. A gente vira à esquerda, depois vamos direto ali e a gente já sai lá. Todo o caminho, tudo que a gente fez desde o hotel até então, você não tá gastando nada. Obviamente, vai gastar só a gasolina que vai fazer você chegar até aqui. Tá vendo? O boardwalk fica exatamente em frente ao hotel. Essa passarela onde as pessoas vão de um lado pro outro, passeando. Tem muita loja, muitos restaurantes, né? E pra gente pegar lá o Skyliner, a gente tem que pegar esses barquinhos aí, ó. Que também são gratuitos, tá? Então isso tudo faz parte aí do... De como chegar lá no Skyliner. Bom, nós saímos lá do... Daquele hotel, ó. Do hotel boardwalk. Tá lá... Depois disso, a gente chega na próxima estação, né? No... Digamos, um porto, né? Já que é um barco. Que fica no Epcot. Então a gente vai pegar o Skyliner rumo ao hotel Art of Animation. Vamos lá. Ó, isso aqui é uma estação, tá? Do... Do Skyliner, ó. Ele vai pra várias direções. Se você quiser... A gente, no caso, veio do Riviera e do Epcot, né? Mas se você quiser agora, ó, ir para o Hollywood Studios, é pegar esse aqui. E tem um outro ramal ali, que provavelmente é pra ir pro Art of Animation. Vamos checar aqui. Aqui, ó. É a estação do Skyliner. Ah, tá. Aqui tá bem explicadinho, ó. Bem no meio tem um relógio ali. Ó, à esquerda, a gente vai pro Art of Animation ou Pop Century. E, à direita, a gente... De onde a gente veio, né? Viemos do Riviera e lá do Hollywood Studios. Vamos continuar nossa viagem aqui. A gente tá indo para o Art of Animation. Olha esses hotéis, gente. São hotéis que a gente não sabe nem que existe. Aqui não é gigante. A gente tá chegando aqui numa estação de outro hotel, tá? A gente tá querendo ir para o Art of Animation. A gente saiu do Hotel Boardwalk, passamos para o Hotel Riviera e agora estamos indo para o Hotel Art of Animation. Aquele que tem um monte de, como fala, de personagens, grandões, assim, dá pra tirar foto. A gente tá chegando aqui agora na estação do Boardwalk, mas ele continua, tá? Você não é obrigado a descer, não. Você... Ah, vai dar umas vestidas e bolso. Parece até que você tá numa espécie de montanha-ruça. E aí ele vai fazer esse, é um transporte, né, entre os parques. A Disney pensou nisso para dar um conforto para quem se hospeda nos hotéis dela, né? Esse deslocamento entre os parques é muito importante, ó. Dá pra ver aquela bola gigante do Epcot lá no final, ó. O cara que tá com aquele ingresso pra ver vários, no mesmo dia, ele consegue usando isso aqui. Achei a ideia muito legal. A velocidade não é alta, tá? Dá umas puladinhas quando chega na estação. Mas é muito legal, você aproveita e o mais interessante, né, é de graça. Tudo isso aqui é de graça. É importante lembrar, gente, que não tem ar-condicionado, tá? Isso até foi um questionamento quando a Disney falou que ia fazer, reformar os skylines e tal, que não teria ar-condicionado. Mas, assim, não tem a menor necessidade, tá? De ter ar-condicionado. Porque ele tem umas... As janelas aqui, ó. Elas estão colocadas de uma forma, uma angulação. Aqui é uma grade, tá? Obviamente que eles iam botar grade pra ninguém jogar nada e nenhuma criança subir aqui. Mas ele tem as pais ali fora, colocadas numa angulação onde o vento que vem e vai, já deixa tudo aqui bem fresquinho aqui dentro, tá? Então, essa necessidade de ar-condicionado não tem, não. Curte essa visão aí. Stop at Disney Carabee & Beach Resort. We hope you enjoyed your visit to Epcot and World Showcase. Did you learn how to... Olha o Ratatouille. A gente tá em cima do Epcot agora, ó. Dá pra pra vir a atração do Ratatouille aí. Uhul! 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 Eu tô rindo aqui, ó. A gente tá em cima de um riacho aqui, um pântano, não sei lá. Tá gostando, filho? Gente, eu tô... Cara, olha isso. Imagina isso aqui pra uma criança. A minha filha ficou louca quando ela viu isso aqui. Porque são os personagens que ela vê no desenho, só que... Em tamanho absurdo, né? A piscina linda ali, cheia. A criançada não sai de perto, mesmo chovendo. Olha que legal. Olha o tamanho. Não tem comparação, cara. Esse é o parque mais bonito que tem. Como eu tava dizendo, né? Existe a... A vantagem de você... Ficar nos parques... Nos hotéis da Disney. É a vantagem de você... Chegar rápido aos parques e entrar antes, né? Isso é muito importante. Pessoal, não é um hotel barato, tá? Em média, o... O Art of Animation custa 200 dólares. Né? Um quarto pra sua família. Mas é toda a experiência que é assim, cara. Não é... Não tem... Como você dizer que não vale a pena, tá? Tem uma salinha de games aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse é o restaurante aqui do Art of Animation, tá? Na verdade, ele serve café da manhã e almoço. Vou mostrar os preços ali, tá? Se vocês quiserem, você pode comprar pelo aplicativo da Disney. Aí você vai pegar ali, ó. Você compra pelo aplicativo e eles te entregam ali. Ou... Você vai até o local que você quer. Por exemplo, exatamente isso que eu tô fazendo. E... Vai olhar os valores. Tá? Por exemplo, a gente comeu aqui, ó. Foi R$12,49, R$12,99. E aí você pede ali e pede e come, tá? Esses copos, gente, custam R$12,99. Aí você pode tomar em qualquer lugar, qualquer líquido no parque inteiro. Aí você coloca aí, ó. Pode pegar, beber à vontade. Porque no resort... Eu falei parque, tá? Desculpa, no resort. Não serve pra parque. No parque, você tem que comprar? No parque, tá? Você pode beber em qualquer máquina que tiver dentro do resort. Ok? E você acaba comprando pela comodidade, né? Obrigada. 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 Não é barato, gente. Se a gente for comentar, né? Aquelas viagens mais econômicas. Do tipo de comprar as coisas no Walmart, etc. Eu concordo. Mas também é uma coisa que a gente precisa conhecer, né? Isso que nós fizemos hoje. Nós viemos conhecer aqui o Art of Animation. O Art of Animation, que é, de verdade, um dos hotéis mais bonitos que eu já vi da Disney. Aqui tem uma lojinha. Sempre tem que ter a lojinha, né? Da Disney. Muitos produtos. Esse é o lobby. Cara, eu acho esse lobby tão bonito. Como o tema é animação, então eles colocam todas as animações da Disney que já foram feitas, tá vendo? E ali tem uma coisa que eu acho tão legal, que é uns desenhos meio rascunhados, sabe? Olha ali. Olha o tamanho desse lobby, gente. E como é bonito. Eles já estão com os enfeites de Natal. Colorido, bonito. Não tinha como ser diferente também, né, gente? Olha só. Depois eu vou mostrar pra vocês a parte externa ali. A piscina. A galera tá fazendo um check-out aqui. E a área de convivência é o que não falta, tá? Olha, parece realmente que foi feito à mão. Muito legal isso aqui. Ali tem mais uma areazinha de convivência ali, com uma TV, passando desenhos da Disney. A internet daqui é muito boa. Pixel Play Arcade. Vamos dar uma olhadinha aqui. É uma coisa basicão de... Isso tem shopping, né? Mas eu gostei muito dessa máquina aqui, ó. Pra quem é old school. Tem uns jogos antigos aqui, só que uma tela gigante. Achei bem legal aqui, cara. Olha o tamanho dessa tela. Fala, pessoal. É bom lembrar que tudo esse passeio foi feito gratuitamente, tá? Desde o barco, o boardwalk, que o estacionamento é gratuito. É um hotel da Disney. Você pode conhecer os hotéis. Os hotéis são abertos. Você pode almoçar, jantar. Pode fazer o que você quiser, tá? É uma atração a mais e é de graça. Isso que é o mais legal. Beleza? Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá? Ative a notificação no sininho pra saber quando a gente colocar vídeo novo. E se não segue nenhuma das nossas redes sociais, é muito simples. Todas as nossas redes sociais são arroba Viagens Looping. É isso, galera. Valeu. Até a próxima.